Essa é a melhor receita de frango agridoce que eu já fiz. Oi, eu sou a Camila, já acompanha aqui o passo a passo comigo. Eu peguei 500 gramas de filé de frango, adicionei sal, limão, pimenta do reino e salsa. Misturei muito bem para pegar o tempero e depois peguei amido e passei todos os filés um por um, dessa forma que eu mostro aí. Numa frigideira bem quente, com óleo, coloquei todos os filés e deixei dourando. Quando dourou de um lado, eu virei para dourar do outro. Esse processo demorou cerca de 10 a 15 minutos, até ficar com uma casquinha assim bem douradinha. Depois disso, você vai tirar filé por filé da sua frigideira e na mesma frigideira vai adicionar cebola e alho. Coloquei também mel e shoyu e depois levei os filézinhos aí para a frigideira. Deixa cozinhar por cerca de 20 minutos, finalizei com coentro. Posso falar que esse frango agridoce é o mais fácil que eu já fiz na minha vida e o melhor de tudo é que fica delicioso. Finalizei com o gergelim. Se você gostou dessa receita, aproveita, já salva e me segue aqui para mais.